Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros. O canal que vai te ajudar com as melhores dicas e informações super confiáveis para te ajudar na compra do teu próximo carro, semi novo ou usado. Mas hoje eu vou começar com uma dica diferente. Hoje eu vou trazer uma dica com dois livros. Isso tem tudo a ver, além de carro, com a sua vida em um modo geral. E por que eu estou falando isso? Várias pessoas vêm deixando comentários falando sobre realização de sonhos. E é legal, chão de bola. Só que olha só, esses livros que eu estou te indicando, eles me ajudaram muito. Justamente nesse caminho, eu também tinha muito sonho, eu também imaginava muita coisa. Só que eu parava nisso. E exatamente esses dois livros mudaram minha cabeça completamente. E eu parei de pensar e sonhar e eu passei a realizar. Sabe como? Me comprometendo. Já vou adiantando logo os dois livros que eu vou deixar para vocês. O primeiro livro é Segredos de uma Mente Milionária. Um ótimo livro. Vai por mim. Vai mudar a tua concepção. Mas olha só, não adianta só ler o livro. Você tem que ler e colocar em prática. Segundo livro. Comece pelo porquê. Esse livro é espetacular. Se vocês lerem esses dois livros e não colocar isso em prática, vocês vão ficar com a cabeça lotada de informações. É absurdo. Não tem como você não mudar de conceito a partir dessas duas leituras. Pode ter certeza. Mudaram a minha vida. E vai mudar de vocês também. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui na descrição. Aqui embaixo. Leiam sempre essa descrição. Tem sempre mais informações. E eu vou deixar na descrição o título e o local onde vocês conseguem comprar esse livro. Vai ficar o link lá. Tudo bonitinho. Então agora que vocês já pararam de sonhar e começaram a se comprometer. Eu vou trazer essa bela L200. Quer essa L200? Então se comprometa em ter esta maravilha. Então vamos para a avaliação dela. Só que olha só. Antes disso. Aproveita aí. Já se inscreve no canal. Deixa o teu like. Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilha com os amigos que também estão perdidos aí procurando informações. Se inscreva também nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. Lá facilita muito esse nosso contato. E vamos deixar de falatório. Solta aí a vinheta. E vamos para a avaliação desse carro. Então como vocês podem ver. Vamos começar pela frente dessa bela L200. Vou dar uma olhada agora nos faróis. Temos aqui o farol alto. Com uma pequena luz de posicionamento. Aqui ao lado. Temos o farol baixo. Ele fica dentro do projetor. Mas no canto. Temos as luzes de seta. Que vocês podem ver. Se repete lá no retrovisor também. Acredito que não dá para ver. Porque ela acende muito fraca. Não é uma luz muito forte. E aqui mais embaixo. Temos luzes auxiliares. E agora chegamos a esse belo motor 3.2 turbodiesel. Ele está ligado a um câmbio automático. De 5 velocidades. Com esse motor. Ele possui 180 cavalos. E o seu torque. É de 38 quilogramas de força. Isso a 2.000 rpms. O seu consumo na cidade. É de 10,5. E na estrada. 14 quilômetros por letra. Sua velocidade máxima. É de 175 quilômetros. E o seu 0 a 100. Está em 13 segundos. Agora. Pegou esse carro. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Troca de óleo. É claro. Então como vocês sabem. Eu faço a pesquisa. Sempre por kit. Para facilitar. E até ficar mais barato também. O kit. Ele inclui. Filtro de ar. Filtro de óleo. Filtro do ar condicionado. E filtro de combustível. E é claro. Os óleos. O óleo usado por esse motor. É um 15W40. Os valores que eu encontrei. Com todo esse kit. Eles ficam entre. 377. E 799 reais. Vou deixar aí na descrição. Um link da Amazon. Que tem muita coisa. Em peças referentes. A L200. Lá sempre tem alguma coisa. Que você está precisando. E os preços são ótimos. Chegamos agora. A essa bela lateral. Bem bonito. Picape. Tem muito estilo. Então como vocês podem ver. Daí. Já temos os vidros. Com esse insufilme. Bem escuro. Inclusive. Ele está no vidro da frente. Também. Aqui nos retrovisores. Possuímos repetidores de seta. Já vem. Um estribo. Maçanetas. Cromadas. E esse belo. Santo Antônio. Aqui. Agora vamos dar uma olhada. Nesses freios. E rodas. Bom. Então já passando. Alguma informação. Sobre esses pneus. Eles são de medidas. 2B e 5. 70. Raio. 16. Como vocês sabem. A gente faz sempre. Aquela pesquisa de preço. E os valores encontrados. Ficaram entre. 311. E 659 reais. Passando também. Informações. Sobre os freios. Que aqui. São discos. Apenas nas rodas dianteiras. As rodas traseiras. São freios. A lona. Fizemos também. A nossa pesquisa. Referente. Aos valores. Das pastilhas. E os valores. Encontrados. Ficaram entre. 75 reais. E 186 reais. Observem também. Que aqui embaixo. Na descrição. Vai ter um link. Para que vocês também. Possam. Analisar os valores. Das pastilhas. E do pneu. Bom. Chegamos agora. A essa bela traseira. E como vocês podem perceber. Ela já possui. Algumas melhorias. Aqui atrás. Como vocês perceberam. Ela já possui. Um gancho de reboque. Aqui mais embaixo. Também. Que não está dando para ver. Daí. Ela possui. Câmera de ré. Isso eu vou mostrar. Lá dentro. Aqui temos. Um brake light. Normal. Já é do carro. E uma capota marítima. Agora vamos dar uma olhada. No espaço dessa caçamba. E agora. Já a bordo. Desse belo carro. Observem. Que os bancos em couro. Muito macio. Gostei mesmo. Muito bons. De verdade. A posição do encosto também. Não é desconfortável. Você consegue viajar aqui. Bastante tempo. Sem problema algum. Agora. Cintos de segurança de três pontos. Apenas para quem está nos bancos laterais. Quem vai aqui no meio. O cinto é abdominal. Temos aqui ao centro. Um encosto de braço. Com dois porta copos. Legal. Aquela posição boa. Que eu gosto. Encosto de cabeça. Também. É só para os dois ocupantes. Da lateral. Por outro lado. Temos um túnel. Bem baixo. Mesmo esse carro. Sendo tração. Nas quatro rodas. Esse túnel. Não vai atrapalhar. Quem está aqui no meio. Mas posso falar a verdade. Aqui no meio. Só uma criança. Vai bem. Fora isso. Distâncias curtas. Para três adultos. Mas. Pelo menos. Temos aqui. Dois portas revistas. Atrás dos bancos. Mas. Não possuímos. Nem saída de ar-condicionado. E nem. Uma tomada. Doze volts. Agora. Já em relação. A espaço. Banco da frente. Regulado para mim. Que tem um metro e setenta e seis. Essas são as minhas condições. Quatro dedos. Bem espaçoso. Então. Viaja-se muito bem. Aqui atrás. Qualquer distância. Pode ir bem longe. Você vai tranquilo. Já aqui. Nessa bela posição. Aqui. De motorista. Que não dá para ser piloto. Né. Carro de trabalho. É um carro forte. Mas aqui. Você realmente. Se sente. Dirigindo. Um carro. Bem pesado. Sabe. Motor da conta. Isso aí. Não é problema algum. Mas você sabe. Que está num carro grande. Até porque. O motor diesel. Ele te passa. Muito essa dinâmica. Pelo som dele. Isso é ótimo. Mas. Você tem um ótimo. Angulo de visão. Para todos os lados. Todos os retrovisores. São muito bem posicionados. E eles são. Muito grandes. Então facilita. Bastante. Como a gente vai ver. Mais a frente. Temos aqui também. Uma câmera de ré. Não é das melhores. Mas. Já te ajuda em alguma coisa. Falta talvez. Um sensor de estacionamento dianteiro. E traseiro. Isso aí. Te ajudaria bastante. Carro grande. Sensores. Sempre faz falta. Agora vamos dar aquela passada. Da esquerda. Para a direita. Mostrando tudo. Que essa maravilha. Tem para te oferecer. Bom. Então já vamos começando aqui. Pela porta do motorista. Como vocês podem ver. Continua sendo uma porta em plástico. Não possui nada. De espuma. Mas lá embaixo. Tem aquela luzinha. Que eu falei para vocês. Olha que beleza. Temos aqui também. Um grande porta objetos. Com um porta garrafas. Uma coisa interessante. Que nós temos aqui. Olha só. São as informações. Sobre a tração 4x4. De que forma. Você vai acionar. Cada uma delas. Então. Isso aqui. Ajuda muito. Para você. Que não sabe. Utilizar. Esse tipo de tração. Passando aqui para o painel. Temos regulagem. Dos retrovisores. E como vocês podem ver. Ele também é rebatível. Já que é o centro. Chegamos a esse volante multifuncional. Como vocês podem ver. Desse lado aqui. Temos toda a parte de mídia. E desse lado aqui. Temos a parte de controle de cruzeiro. No painel. Nós temos. Contas giros. Velocímetro. Aqui nesse canto. Ficam as medições de combustível. E mais embaixo. Temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui nesse meio aqui. Olha só. Temos um computador de bordo. Mas ele não possui. Nenhuma função. Além de trip A. E trip B. Esse volante. Ele possui apenas. Regulagem em altura. Já que é o centro. Como vocês podem ver. Temos uma central multimídia. Dessas que são vendidas. Por fora. Ela é bem legal. Ela parece ter bastante função. Além dela ser touchscreen. Ela também tem algumas funções. Que você pode acionar. Aqui pelos botões. Então desse lado aqui. Você tem algumas sincronizações. USB. iPhone. Auxiliar. Navegação. Telefone. Isso aqui eu não sei. Está aparecendo. Canais de TV. Aqui. DVD. USB. Então vocês vejam. Que ela tem bastante função. Descendo aqui um pouco mais. Chegamos ao ar-condicionado. Vocês podem ver. É um ar-condicionado. Analógico. Mas tem função automática. Aqui mais embaixo. Tem mais uma parte referente. A central multimídia. Aqui mais embaixo. Temos uma tomada 12 volts. E aqui nesse canto. Uma entrada USB. E auxiliar. Aqui temos um pequeno porta-objetos. Fica coberto. Chegamos aqui no câmbio. Câmbio automático. De 5 marchas. Com possibilidade de troca sequencial. Então para cima aumenta. Para baixo diminui. Uma outra coisa. Que já está ficando aí. No esquecimento. É essa forma. De troca. Da tração. Esse câmbio de tração. Aqui. É muito legal. O pessoal que conhece. Costuma falar. Que esse formato. É o formato. Mais seguro. É o que menos dá problema. Descendo um pouco mais. Chegamos aqui. O nosso freio de mão convencional. Algum porta-objeto. Porta-copos. E vamos nesse encosto aqui de braço. Então dá uma olhada. Encosto de braço legal. Macio. E vê o espaço. Um espaço razoável. E aqui nesse canto aqui. Olha só. Você tem mais uma tomada 12 volts. Falando um pouco mais sobre esses bancos. Observem que eles são bem largos. Em couro perfurado. Mas é um banco muito bom. Ele é bem confortável. Muito macio. Vamos dar uma olhada no porta-luvas. Mas antes vocês observem também. Que esse carro possui airbags apenas dianteiros. Já abrindo o porta-luvas. Observem que ele possui um tamanho razoável. Mas não tem iluminação. Então. Olha só. Lembrando a vocês. Que eu vou deixar aqui na descrição. Os links com todas as peças que vocês podem conseguir dessa L200. E lá também terá o link da loja. Aonde esse carro está sendo vendido. Se você gostou. Já deixa aí o seu like. Aproveita. Já se inscreve. E não perca tempo. Vamos pular lá para o segundo vídeo. Porque esse será melhor ainda. Agora é com ela em movimento. E não perca tempo. E não perca tempo. E não perca tempo. Obrigado.